Não, eu não quero segurar não, eu quero ser entrevistada. Eu posso começar? Relaxa, vamos ir mais com Trident. É carnaval, vamos ir mais ainda. Episódio de hoje... Vim com uma amiga chamada Rafaela. Chegou aqui, namorada dela deu um zigue nela. Sumiu, não tinha mais quem encontrasse. Começou do bandido. Cadê, cadê Zé, cadê Zé? Tô procurando. Sou eu. Eu não posso contar não. Segredo absoluto. Zé sumiu. Parece que ele se deu mal. Chegou um cara e fez, o que foi meu amor, você tá chorando princesa. Eu não resisti e fui. Ela, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo e beijou o homem. Como assim? O homem saiu, ela botou mais um Trident na boca. O que foi, o que foi, o que foi, você tá chorando meu amor, outro homem, gatíssimo, gatíssimo. Se fosse eu, pegava, viu? Nessa brincadeira, foram os cinco, meu filho, os cinco homens que ela beijou. Mulher safada, que não respeita o marido dos outros. Tem que tomar a conta do gado, né, não é? É verdade. Com certeza. A ideia é tomar zigue do namorado e botar o Trident na boca, porque beija muito, viu? Assim é a verdade. Beijar é com o Trident. Vocês vão lembrar desse dia que tentaram me conquistar e me prender, mas não conseguiram.